Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você sobre isso daqui, ó. Olha lá, vou falar sobre Setembro Amarelo. Vem comigo. Mas já passou o Setembro Amarelo, por que falar dele então, agora em outubro? Mas é claro que sim, eu quero alertar você para que tudo que nós aprendemos no Setembro Amarelo, tudo que foi falado, tudo que a gente sabe que acontece com pessoas que têm aqueles sentimentos. Nós precisamos fazer com que tudo isso seja feito o ano inteiro, todos os meses. E o que nós aprendemos? Aprendemos que as pessoas têm estresse, mudança de humor repentino, que possuem tristezas profundas, elas precisam de ajuda. Aqui está falando nesse aviso, falar sempre é a melhor solução. Então a gente precisa conversar, a gente precisa estar atento aos sintomas das pessoas que estão ao nosso lado. Enfim, tudo que nós aprendemos no Setembro Amarelo, nós precisamos fazer com que seja exercitado o ano inteiro. Ok? Então não se esqueça. No Setembro Amarelo, a gente fala com maior intensidade, mas nós devemos estar atentos às pessoas o ano inteiro. Se você estiver ouvindo algum barulho externo, são os vizinhos aqui que estão festejando e... É, muito barulho. Mas fazer o quê? Essa é a beleza da convivência entre as pessoas que têm diversos tipos de sentimentos, de gostos, né? Enfim, e de ser manqual também. Beleza. Mas falando disso, gente, uma outra coisa importante que eu tenho aprendido na Escola de Líderes, Escola de Líderes é um treinamento muito bom que está sendo feito na empresa que eu trabalho. Recomendo que todas as empresas façam, peguem as pessoas que consideram do staff importantes, que tenham uma certa liderança ou que possam ser verdadeiros líderes aí em breve, e passem por esse treinamento. É muito bom. E dentre todos os módulos, dentre todas as informações, eu queria chamar a nossa atenção para uma coisa que eu até anotei aqui, ó. Deixa eu pegar no meu bloco de notas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu até deixei anotado, ó. Gestão de mudança e fluxo de pensamento. A gente fala tanto em gestão de mudanças, nós devemos aplicar a gestão de mudança quando alguma coisa foi mudada no processo, nas pessoas, na forma de fazer, na forma de executar, ou conforme tinha sido planejado. Enfim, olhando para esses processos robustos, ok, eles existem, eles precisam ser aplicados, mas eu tenho aprendido na escola de líderes uma forma de fazer essa gestão de mudança muito mais tranquila. Quando você raciocina daquela maneira, olhando para os passos e aplicando, você está fazendo uma gestão de mudança. E ali, rapidinho. E eu fiz até um vídeo um tempo atrás, não sei se você já assistiu esse vídeo, caso não tenha assistido, procura aí no playlist dos vídeos que eu coloco. E veja lá. Quanto tempo a gente deve rodar um PDCA? A cada minuto? A cada segundo? A cada hora? A cada mês? A cada ano? Não. É de acordo com a característica daquele momento, com o tipo de importância que a gente tem para aquela informação. Enfim, você deve rodar o PDCA o tempo todo, quantas vezes for necessário. Aplicando a técnica, obter os resultados maximizados, né? Os resultados mais potencializados. E que realmente façam a diferença. É isso. Se você gostou desse pequeno, eu chamo de drops, né? Que você só tem um gostinho de uma informação ali. Se você quiser estudar isso mais a fundo, fique à vontade. Mas a minha intenção é trazer esses momentos para que você utilize no seu dia a dia, no seu DDS, nas suas reuniões, enfim. Façam que as pessoas tenham boas informações de forma bem direta. É essa a intenção do canal. Falar de saúde e segurança, meio ambiente, de coisas do dia a dia, de forma direta, sem enrolação. Porque segurança não é um bicho de sete cabeças. Você concorda comigo? E se você chegou nesse vídeo agora, é a hora de se inscrever no canal. É hora de compartilhar na sua rede social. E de deixar um like aí, tá bom? Abraço forte e até o próximo vídeo. Ah, e se você está curioso por saber como que eu fiz esse setup aqui. Eu tenho dois LEDs lá no fundo. Eu deixei nessa cor para tentar simular um amarelo e um cobre. E eu estou filmando com uma Sony A6400. Tenho aqui uma luz principal, que é um canhão de LED aqui. Tenho uma luz aqui secundária, um pouquinho mais fraca do que a luz que está como luz principal. É um LED da Aptio. Lá atrás tem um LED da Aptio também. Estou com uma Sony A6400, com uma lente de 16mm e um microfone Boy aqui, MYMM1. Junto com, acoplado no Rode aqui, o Wireless Go. Porque eu não tenho um cabo tão comprido que conecte o microfone direto na câmera, ok? E depois eu vou fazer a... Eu vou fazer toda a edição nesse vídeo. Vou fazer as correções de cor no Final Cut. E todos esses acessórios, esses equipamentos que eu acabei de falar para você, tem na descrição desse vídeo. Caso você queira, é só clicar e você vai entrar lá no site e comprar da maneira que você preferir. E são esses os equipamentos. Um abraço forte. E a gente... Até o Lucas PKTA, ele falou sobre a Sony A6400 no vídeo dessa semana dele. Comparando a cor de um com o outro. E essa é a que eu tenho, Lucas. E tem... Já estou há dois anos com essa câmera. E não sei utilizar todas as funções. Não extraí dela ainda tudo que ela pode me proporcionar. Mas é isso. Uma excelente câmera. Um abraço. Até lá. Tchau.